Deus, a minha dor, aqui tem se multiplicado Mas não se compara com as dores do Calvário Eu confio em ti, não serei desamparado Pois és o meu Pai, meu Senhor e Mestre amado Ainda que os montes se abalem Ainda que as rochas se inclinem com carinho Ainda que o choro permaneça dentro em mim Confiarei e só a ti eu seguirei Os que confiam no Senhor serão como o monte de cião Que não se abala mas permanece para sempre Como estão os montes à roda de Jerusalém Assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora E para todos sempre Porque o cedo da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos Para que o justo não estenda às suas mãos a iniquidade Ainda que os montes se abalem Ainda que as rochas se inclinem contra mim Ainda que o choro permaneça dentro em mim Confiarei e só a ti eu seguirei Confiarei e só a ti eu seguirei Confiarei e só a ti eu seguirei Confiarei e só a ti eu seguirei